As suvas continuam e agrava a situação dos desabrigados no Paraná. O Estado organiza uma campanha de arrecadação de alimentos para ajudar todas as famílias. Na micro região de Pato Branco, as cooperativas se mobilizam para arrecadar alimentos não perecíveis. Estas imagens são de União da Vitória hoje, para onde os alimentos arrecadados serão enviados nesta sexta-feira. Neste momento, sobe para quase 14 mil pessoas o número de paranaenses fora de casa por causa das fortes chuvas. São pessoas que tiveram as residências tomadas pela água e agora estão com familiares em abrigos públicos ou hotéis custeados pelo Estado. Segundo a Defesa Civil, quase 110 mil pessoas foram afetadas pelo mau tempo em 80 municípios desde o início do mês. A ajuda solicitada aqui na micro região pelo setor cooperativista será levada pela Defesa Civil aos desabrigados em União da Vitória. O presidente da Camisque, Nelson de Borto, lhe convidou os agricultores e toda a comunidade a ajudar com o envio de alimentos, disponibilizando as unidades da cooperativa para receber as doações. Quem quiser doar, traga nas nossas unidades, que a cooperativa vai passar com as caminhonetes recolhendo a partir da hora que encerra a campanha. Então, a partir de agora, deste momento, as pessoas podem doar. E não importa a quantidade, qualquer quantidade será bem-vinda, porque o pessoal que está nas áreas alagadas está realmente precisando. Claro que sim, Beto. Aquilo que não faz falta. Eu acho que é importante, não importa o quanto, o importante é participar. Para resolver esse problema, com certeza, a gente vai conseguir ultrapassar isso e sair mais forte daquilo que está acontecendo na nossa região. União da Vitória é uma das cidades mais afetadas pelas chuvas. Os alimentos arrecadados serão coletados amanhã pela Defesa Civil em Mariópolis e enviadas para o município de União da Vitória. Em Pato Branco, os alimentos doados podem ser entregues na sede da cooperativa Camisque, no Trevo do Patinho ou em qualquer das unidades da cooperativa na microrregião.